A intuição é o sussurro da alma. A intuição, quando bem aflorada, não falha. Você sempre sabe o que precisa fazer, simplesmente ouvindo a sua voz interna. E alguns conseguem ouvir a voz interior, falando em claro e bom som. Ela é usada para tomar decisões do dia a dia, e também decisões importantes. E alguns conseguem ouvir a intuição facilmente. Mas, para o resto de nós, isso não é algo assim tão fácil e rápido. E quando nós não conseguimos ouvir a nossa voz interior, nós não sabemos o que fazer, ou não conseguimos tomar as melhores decisões. Ou não sabemos se o que estamos ouvindo é intuição, ou é simplesmente paranoia. Então é fundamental aprender como ouvir profundamente, dentro de nós mesmos, para que a voz interior, para que o sussurro da nossa voz interna, possa se tornar uma voz alta e clara. Eu sou Cíntia Brunelli, e hoje eu vou falar sobre como você pode usar a sua intuição. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo por aí. Como é que a voz, dentro de nós, foi silenciada? Por que é que nós deixamos de ouvir a intuição? A voz interna acaba silenciada, porque outras pessoas, não deram ouvidos a ela. Ao longo da vida, desde criança, outras pessoas foram desconsiderando a sua voz interna. Em vez de ouvir a sua intuição, você precisava ouvir as outras pessoas. E assim a sua voz interna foi ficando cada vez mais fraquinha, até que você deixou de ouvi-la. A voz interior chega até nós, principalmente por meio de sensações. Você sente alguma coisa, dentro do seu corpo. E quando você não ouve a sua voz interna, o seu corpo tenta se comunicar de outras maneiras, através de coisas como dores de estômago, dores de cabeça, e até mesmo doenças psicossomáticas. Muitas pessoas evitam ouvir a intuição, porque ela está apontando para fatos não muito confortáveis. A maioria das pessoas gosta de pensar que é importante ignorar a voz interior, que faz comentários negativos. E só prestar atenção na voz interna, que tem coisas boas a dizer. Só que se a sua voz interior está te dizendo alguma coisa, mesmo que seja algo negativo, isso é uma indicação de que existe algo que você precisa prestar atenção. É como chamar a sua atenção para uma ferida. É importante que você saiba o que a sua voz interna está querendo te dizer, mesmo que seja algo não muito agradável. Quando nós não estamos conectados com a intuição, nós estamos em um estado de inconsciência. Nós estamos em abnegação. Por exemplo, talvez a sua voz interna esteja te dizendo que você deveria trabalhar com culinária, porque você ama cozinhar. Mas na superfície você diz, eu preciso de uma vida segura, eu preciso de uma carreira estável, então vou fazer o concurso público da prefeitura. E aí você até passa no concurso da prefeitura, mas o resultado é desastroso, porque você detesta o seu trabalho. Cada dia é uma tortura na sua vida. E você começa a ficar doente, com crises de enxaqueca, com crises de gastrite, com crises de ansiedade, e tudo isso é porque você odeia o seu emprego. E se você tivesse a intuição aflorada, talvez você seguisse a sua voz interna. E essa voz interior também te daria várias ideias de como você poderia trabalhar com culinária. Você poderia ser chefe de cozinha, ou poderia ter um canal no YouTube ensinando receitas, ou poderia dar cursos presenciais, ou poderia fornecer refeições para eventos e festas, ou poderia ter um delivery. Você teria ideias inspiradas, e o seu trabalho te faria uma pessoa extremamente feliz, e muito mais próspera. Comece a viver a sua vida de acordo com a sua voz interna, e assim a vida não vai precisar ser tão dolorosa, para você. O que nós devemos fazer com a nossa própria voz interior, é o mesmo que nós faríamos com um parceiro romântico, ou com um melhor amigo. Se você tem um namorado, ou se você tem um grande amigo, você provavelmente não espera apenas ocasiões especiais para conversar com ele, não é mesmo? Frequentemente, talvez até todo dia, você manda uma mensagem perguntando, e aí, como é que você está? Como é que vão as coisas? Como é que você se sente hoje? Pois é uma conversa diária, que você também tem que ter com a sua voz interior. Você deve se acostumar a fazer perguntas para si mesmo, e sentir como o seu corpo reage a essa pergunta. Aqui está outra dica. Eu quero que você esteja consciente, de se cercar de pessoas em sua vida, que se importam com a sua voz interior. Pessoas que vão te ajudar a aumentar o volume da sua intuição, em vez de dizer que ela não importa. Ou seja, cerque-se de pessoas que se importam com os seus sentimentos. Nunca deixe a sua voz interior ser abafada pela voz dos outros. Eu vou voltar aqui em outro vídeo, para trazer um passo a passo de como aflorar a intuição. Então, não esquece de se inscrever no canal, e de ficar de olho quando esse vídeo for ao ar. Esse vídeo vai te ajudar muito a usar a sua intuição. Eu vou trazer um passo a passo, para você acessar a sua voz interior. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários, se você já sentiu a sua intuição em algum momento. Conte! Você já ouviu a sua intuição? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, para destravar a sua vida. Então, eu preciso muito que você se inscreva, para não perder os próximos conteúdos. E inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda, é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal, e eu vou deixar aqui uma playlist, para você clicar, e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente, para mudar a sua vida. Até!